Olá, eu sou o Kanjika, a ovelha sábia, e hoje vou compartilhar com vocês um pouco da minha sabedoria. Editor, pode por favor me tirar do Minecraft? Obrigado. Você sabia que 100% das marmotas do mundo não conseguem preparar uma panqueca? Se alguém apontar uma arma para sua cabeça, é seu direito dizer não, pois isso é crime. Porém, isso só funciona uma vez. Há mais aviões debaixo da água, do que submarinos no céu. A cada 60 segundos, se passa um minuto na África. Nos Estados Unidos, você consegue comprar um computador por apenas 20 dólares. Porém, apenas se esse computador custar 20 dólares. Eu tenho certeza que você não é uma azeitona. Na Polônia, patos não conseguem dançar burrique. Os pinguins podem viver por horas. É praticamente impossível jogar Free Fire se você tentar fazer isso em uma batata frita. Quem não dá like nesse vídeo é estúpido. Cheiro de pedruinho quebrado. De papura do fulano, xingou vivo e torrado Eu quero um contenção do lado Quem tirando o miolo e eu vou destravado Cheiro de pedido quebado De papura do fulano, xingou vivo e torrado